5 dicas rapidinhas, essenciais para você conseguir comprar uma passagem barata. Não precisa ver um monte de vídeos aqui na internet, escuta esse vídeo aqui rapidinho que eu vou te orientar o que você deve fazer para conseguir comprar uma passagem aérea barata para a sua próxima viagem. Bora lá começar! Dica número 1, a primeira coisa que você vai fazer se você quer comprar uma passagem barata para a sua próxima viagem é ir no Google Flights e também dar uma passadinha num site chamado Passagens Imperdíveis, se você é uma pessoa que não escolheu ainda o destino certo. Eu estou procurando primeiro a oportunidade de passagem, depois eu vou bater o martelo no destino. Você está procurando uma passagem barata sem o destino definido. Você vai lá no site Passagens Imperdíveis e vê lá o que está no momento em promoção, em oferta aí no mundo. Se você já tem um destino determinado e as datas determinadas, eu recomendo você ir direto no site do Google Flights e lá no site do Google Flights você consegue colocar a sua cidade, a cidade do seu destino e você já consegue até ver um pouquinho melhor as datas, quando você clica nas datas, como são os valores que estão sendo praticados naquele trecho. A segunda dica para você conseguir comprar passagem de baratas é você se inscrever no programa de fidelidade das companhias aéreas brasileiras, que é onde provavelmente você vive. A inscrição nesses programas de fidelidade é totalmente gratuito e você passa a receber as promoções daquelas companhias aéreas para destinos, novos voos. Sempre que novos voos são lançados, muito provavelmente as passagens para aquele destino está mais barato naquele voo, que eram poucas pessoas ainda não começaram a comprar. Então, inscreva-se nesses programas de milhas, por mais que você ainda não tenha milha, para você também receber essas promoções e ficar sabendo dessas tarifas promocionais que aqui no Brasil tem o Madruga Gol, que é da Gol pendendo passagens promocionais durante a madrugada. tem também a promoção da Latam, da Azul. Todas têm um período em que as vendas estão sendo menos feitas no site delas e que elas divulgam essas mensagens, que a gente chama de newsletters, incentivando as pessoas a comprarem passagens mais baratas. E ela já fez uma busca no sistema dela, informando quais são as passagens mais baratas que estão disponíveis no sistema de cada companhia aérea. A terceira dica é procurar, obviamente, por promoções e trechos de viagens durante o mês de semana. Se você quiser comprar uma passagem barata, dê preferência a viagens de terça até quinta-feira. Terça e quarta são realmente, comprovadamente, os dias mais baratos, porque a maioria das pessoas prefere viajar de quinta a domingo, de quinta e voltar no máximo na segunda. Executivos viajam de segunda a sexta. Então acaba que o meio da semana, obviamente, se não tiver feriado naquela semana, fica com menos procura. E quando o voo é diário, é muito provavelmente que essas passagens sejam mais baratas. Voos também de madrugada também costumam ser mais baratos por conta da diminuição da procura. E muitas vezes o avião tem que voltar para aquele destino porque tem um voo cheio durante o começo do dia. Então ele vai, por exemplo, para Salvador na madrugada e volta de Salvador lotado para um começo de dia em São Paulo, no começo de semana em São Paulo, trazendo muita gente. Então se você procura passagem baratas, abra o seu leque de possibilidades de voos em horários alternativos e voos no meio da semana. A quarta dica muito importante é que na hora de comprar, eu recomendo você comprar sempre diretamente com a companhia aérea escolhida para evitar intermediários e para que você possa comparar claramente os tipos de tarifas que estão sendo oferecidos para aquele trecho, para aquela viagem. As tarifas promocionais só são recomendadas para as pessoas que realmente não têm interesse em levar malhas despachadas. Normalmente, viagens de férias em que você vai ficar muito tempo, é recomendado você comprar a segunda tarifa mais barata, que seria a tarifa que inclui mala despachada, que talvez inclua você já escolher um assento para você e para a sua família e também permite com que você faça alteração. Normalmente, quando você está também comprando uma passagem aérea com muito tempo de antecedência, eu também não recomendo você comprar a mais promocional. Eu só recomendo você comprar a passagem mais promocional se a viagem já estiver na eminência de ir e você tiver certeza que você vai fazer aquela viagem, faça sul ou faça sol e também que você não vai ficar chateado caso por algum motivo você não possa sair e você perca seu dinheiro, porque normalmente a passagem, a primeira passagem que aparece promocional, ela não tem direito a reembolso. E a quinta e última dica é acumule milhas. Não deixe de, na hora de você comprar a sua passagem, informar o número de fidelidade e, na hora do voo, informar que você tem um número de fidelidade. Bem ou mal, às vezes, você não consegue trocar por uma nova passagem, mas você, a companhia aérea, percebendo que você viaja com ela com frequência, ela já te dá mala despachada, ela já te dá um certo upgrade de categoria. Então, tenha, acumule as milhas. É seu direito, você não paga nada mais por isso. Então, a quinta e última dica para você usar, para você conseguir comprar passagem mais baratas, é também ter milhas. A Azul, por exemplo, você consegue comprar uma passagem aérea mais barata usando um pouquinho de milha que você tenha. Então, se você tem mil milhas, ai, não serve para nada mil milhas. Pô, serve de um descontinho de 100, 200 reais na sua passagem. Não é bom? Eu acho bom. Então, mesmo que você tenha poucas milhas, use-as. Bom, eu espero que você tenha gostado dessas cinco dicas rápidas para você comprar passagens mais baratas e eu te espero no próximo vídeo. Ah, se você gostou dessas dicas, clica aqui em curtir, isso ajuda muito a levar esse vídeo para mais pessoas aqui no canal. E também, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, porque assim você vai conseguir me acompanhar aqui mais vezes com outros vídeos sobre viagens em família. Eu te espero no próximo vídeo, hein? Até a próxima!